Oi, sou eu, Hector. Vamos dar uma volta pela fazenda. Eu ouvi que tem uma ovelha negra por aí. Imagina se ela tem alguma lã, então. Vamos lá ver. Vamos lá. Baba, ovelha negra, você tem uma lã. Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias. Um para o estite, um para o reis, um para o pedal que mora na rua de baixo. Baba, ovelha negra, você tem uma lã. Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias. Uau, a ovelha negra tem muita lã. Imagina se tem mais. Vamos lá checar, vamos. Baba, ovelha negra, você tem uma lã. Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias. Um para o lift, um para o reis, um para o reis, um para o reis, que mora na rua de baixo. Baba, ovelha negra, você tem uma lã. Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias. Ah, isso é ótimo. Um para o lift, então, um para o rosto. Um para o stinking, com certeza. A gente não pode esquecer do stinking. Tudo bem, então, vamos lá ver. Baba, ovelha negra, você tem uma lã. Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias. Um para o fat, um para mim. Um para o skyling, que mora na rua de baixo. Baba, ovelha negra, você tem uma lã Sim, senhor, sim, senhor, três malas cheias Isso é ótimo, uau Tem muita lã, senhora ovelha negra Eu vou pegar essas bolsas pros meus amigos Obrigado, isso foi muito legal Eu vou voltar com certeza Tchau, tchau Oh, oh, obsidu, eu fiz um dodói Oh, oh, obsidu, você tem dodói também Todos nós temos dodói, muitos arranhões Eu vou te dizer, o dodói está ok Ok Às vezes o dodói pode te deixar triste Mas não quer dizer, que dodói são maus Sim Oh, oh, obsidu, eu fiz um dodói Oh, oh, obsidu, você tem dodói também Está tudo bem se você cair Está tudo bem se machucar Às vezes eu me machucar também Mas você pode se levantar Podemos ter os rostos, mas eles vão sumir A maioria do dodói vai embora Oh, oh, obsidu, eu fiz um dodói Oh, oh, obsidu, você tem dodói também Tente ter cuidado quando for brincar Ouça os adultos e vai ficar tudo bem Se você se machucar, então tudo bem Seus amigos vão ajudar Volte a brincar Tchau, tchau, nadai Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um um, então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Se está bravo, agite, se está agitado Se está bravo, agite, se está agitado, agite Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um um, então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Eu não consigo ficar parado Que nem aquela janela ali Eu gosto de me mover Porque meu corpo quer mexer Eu quero relaxar Não posso zangar Para o meu cérebro brincar Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Agite, agite, você tem que agitar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um um, então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Eu não consigo ficar parado Eu não consigo ficar parado Que nem aquela janela ali Eu gosto de me mover Porque meu corpo quer mexer Eu quero relaxar Para o meu corpo não se zangar E meu cérebro poder brin Agite, agite Vamos lá Até não aguentar Você tem que agitar Vamos agitar A vida fez um um, então agite Animado pra dançar Então agite Comece a balançar Então agite Agite Oh, olá, olá Sou eu, Hector Hoje eu tô na praia Eu acho que eu vim com os amigos tubarões Vamos lá ver Vamos Olha, é o Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Olha, eu vejo outro Papai Shark Olha, parece que é a família toda Irmã Shark Eu vejo a vovó Ai, parece que é o vovó Ai, parece que é o vovó Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark E aí, todos estão aqui Baby Shark Mamãe Shark Papai Shark Todos os sharks Irmã Shark Vovó Shark Vovó Shark Todos os sharks Que família feliz Feliz Shark Feliz Shark Feliz Shark Feliz Shark Tubarões Na próxima vez Eu vou mergulhar Hector Com você está Venha para fora Para cantar E brincar com algum trator Que é Inteligente como você Vamos ter muitas coisas Que podemos fazer O Hector não é pequeno É grande, azul e alto Venha conosco e deixe-nos entreter Tem muitas coisas grandes que vamos fazer Limpando uma árvore que caiu com o vento e a chuva Com um amigo super legal é o Hulk, o guindaste Skylar é um helicóptero que pode mesmo voar Hector ajuda a construí-los Ele é fenomenal Hector Com você está Venha para fora Para cantar E brincar com um trator Que é Inteligente como você Vamos ter muitas coisas Que podemos fazer Hector Hector é um amigo Ele transporta, constrói e conserta Podemos criar Perfeição mecânica Ajudando você a chegar onde quer ir Fazendo ônibus amarelo Levando você para a escola Substituindo uma ponte Foi muito legal Apagando o incêndio Com um caminhão de bombeiros vermelho O Hector encontrou uma maneira de fazer sua boa sorte Sua boa sorte Hector Como você está Venha para fora Para cantar E brincar com um trator Que é Inteligente como você Vamos ter muitas coisas Que podemos fazer Grandes ideias Ele tem um montão Do início A sua conclusão Se precisar De algumas risadas Aqui está uma história engraçada Com felizes para sempre Venha passear Com amigos ao seu lado Nosso pequeno grupo É muito especial Venha com a gente Que o Hector vai te mostrar Hector Hector Como você está Venha para fora Para cantar E brincar com um trator Que é Inteligente como você Vamos ter muitas coisas Que podemos fazer Oi pessoal É o Hector Eu gostaria de aprender tudo Sobre o som das letras Hoje com vocês Então vamos juntos A é de Apple A, 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 A Palmação B é de Balão B, B, Balão C é de Corn C, C, Corn Milho D é de Door D, D, Door Porta Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons E é de Elefante E, 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 Elefante F é de Frog F, F, Frog Sapo G é de Green G, G, Green Verde H é de Horse Horse, Cavalo Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons I é de Icicle I, 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 Ice J é Jaqueta J, J, Jaqueta K é de Kite K, K, Kite Pipa L é de Leaf O, O, Leaf Folha O Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons O M é de Macaco Macaco N é de Nariz Nariz O O É de Orange O, O, Orange Laranja P É de Porco P, P, Porco Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons K é de Quilt K, K, Quilt Coxa R é de Rainbow R, R, Rainbow Arco-íris O Tudo bem S é de Snake S, S, Snake Cobra T é de Table T, T, Table Mesa O Vamos lá Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons U é de Umbrella U, U, Umbrella Quando chuva V é de Vaso V, 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 Vaso Uau W é de Wheel V, V, Wheel Roda X é Xilofone X, Xilofone Y é Yellow Y, Y, Yellow Amarelo Z é de Zebra Z, Z, Zebra Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Amamos aprender as letras Fonéticas e sons Oi Aqui é Hector Tator Uou Olha essas cores Vamos olhar e entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Eu vejo nas luzes do trânsito O vermelho Iluminando o jardim lindo O que é Rosas vermelhas lindas são Qual que é a sua cor favorita? Olha! Olha a minha cor favorita Laranja Como abóbora e outras Laranja é uma cor divertida Venha ver mais cores comigo Vamos olhar e entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Eu vejo o amarelo Eu vejo o amarelo Uma cor legal e tão brilhante Como o sol que ilumina Amarelo está por todo lado Cores podem ser quentes Algumas já são frias Com todas juntas Nós teremos um arco-íris Eu amo o verde Nas folhas Ou também no chão Grama nos campos também são verdes É o que eu mais gosto de ver Cores podem ser brilhantes Cores podem ser opacas Com todas juntas Nós teremos um arco-íris Uau! Olha isso aqui Olha! O que que você vê? Vamos olhar e entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Olha pra mim e vai entender Azul é a cor que eu adoro Como o oceano e o céu E claro, a minha bike é azul Cores pra todos os lados Cores de dia e noite Com todas juntas Nós teremos um arco-íris Roxo é uma outra cor Diferente de todas as outras Roxo como uva ou ameixa Roxo é muito legal Vamos olhar e entender As cores ao meu redor Quais cores você vê As cores estão aí Rosa é a cor que eu adoro Fazem as flores tão brilhantes Rosa vai te fazer sorrir Uma cor feliz o tempo todo Tão legal Tão legal Vamos lá! Sendo caminhõezinhos de lixo Pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou para o doutor E ele disse Caminhõezinhos de lixo Não podem pular na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou para o doutor E ele disse Caminhõezinhos de lixo Não podem pular na cama Três caminhõezinhos de lixo Três caminhõezinhos de lixo Pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou para o doutor E ele disse Caminhõezinhos de lixo Não podem pular na cama Três caminhõezinhos de lixo Três caminhõezinhos de lixo Três caminhõezinhos de lixo Pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe ligou para o doutor E ele disse Caminhõezinhos de lixo Não podem pular na cama Um caminhõezinhos de lixo Um caminhõezinhos de lixo Pulando na cama Ele caiu e se machucou Mamãe ligou para o doutor E ele disse Põe esses caminhõezinhos de lixo Já na cama Põe esses caminhõezinhos de lixo